Cadê o vídeo da Ana dando bronca na gente? Tem o vídeo da Ana dando... Olha, ela tá brava. Já começou... Lucas, já começou a me xingar lá. Ela vai ficar brava. Cadê o vídeo de você dando bronca na gente? Dá! Eu provo aqui. Eu ponho o vídeo e mostro pra todo mundo que você dá bronca na gente. Ela é diretora brava, rapaz. Dá bronca. Vocês vão ver. Eu vou pôr esse vídeo. Só quando ela autorizar. Porque se ela não autorizar, depois eu levo mais bronca ainda. Tá aqui. Tá aí? Não põe, não. Não põe. Não põe a Maria, rapaz. A Maria é rápida, hein? Olha a Ana. Quer te queimar a Maria aqui. Olha lá. Pode, Ana. Ela deixou. Pode, Ana. Ela tá dando bronca na gente. Põe o vídeo dela dando bronca na gente. Ela é brava. Olha lá a carinha dela. Pode ser ok. A gente entra ao vivo. Não precisa ficar brava. Se não tiver o meu ok, não entra. Sou eu que bando até ao vivo. Viu como é que é? Entendeu? Você entendeu como é que é? Põe de novo aí. Você entendeu como é que é? É assim, já todo dia. Ela tem uma carinha dela. Parece que é uma anjinha. Olha lá. É uma anjinha quietinha. Provoca ela pra você ver. Olha o que acontece. Sou aqui pro Facebook. Quando que eu tô? A hora que eu fizer o ok, a gente entra ao vivo. Pode ser ficar brava. Se não tiver o meu ok, não entra. Sou eu que bando até ao vivo. Tá certo. É isso, Ana. Tem que falar assim mesmo. Ai, tá certo. Se não, as coisas não funcionam. Ela não tá brava, gente. Não é que ela tá explicando, né, Ana? Você tá explicando as coisas. Tem que explicar. Explicando. É que ela explica com uma vontade tão grande. Esmeral, assim, né? Não, não. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. A Ana não é brava. Não é brava. Só de... Nem de vez em quando só. Mas tá certa. Tem que colocar as ordens aqui, né, dona Ana? É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira.